Penitele Município Baukau captura cidadão indonesia Nanglima, Tambahatama, Aikubiku, Ruanulu, o ilegal Iatasi Ibon, Uayaka, Mulia, Sukuaitame, posto administrativo que ele cai Município Baukau. Comandante Penitele Município Baukau, Superintendente Sefi Antônio Maria de Sá Informa, e agora na quarta-feira, Equipa J2, Serviço de Informação Polícia Baukau, o Comandante Esquadra Laga, captura cidadão estrangeiro de Kisar Masapum, Província Maluco, Indonésia, Nanglima, Rorohah, Bintan, Bahari, Tula, Aikubiku, Ruanulu, Nebetama Ilegal, e o município Baukau. Nihatudan, atividade de transação ilegal, comando orienta um membro Penitele, o Serviço de Informação Polícia, o Dihalo Identificação, no prende evidência, a Nessan, Aik, Rorah, no dadão, a Segura Hela, e o Comando Município Baukau, no Ror, e a Área, Uayaka, Mulia. Tanto caso, eu acredito que eu tenho informadores de J2, tanto S2, SIP, e eu tenho comandante Laga, eu acredito que eu tenho carro limão, e eu tenho natureza farrante, eu acredito que eu tenho aqui, tanto o Rorah, eu tenho direção de Kisar, mas é Laga, tanto o Tula, Aikubiku, Covid, Ruanulu. O comandante Penitele relata, cidadão estrangeiro na Inlima, e o Penitele captura o inicial IARS, mas o passaporte, mas o ataca a visa, na Inhat Selukhanesan, RP, IAM, ALA, no IARP, e o passaporte, no documento comprovativo, selo. Afonho remata a identificação, parte Penitele Baukau, transfere cidadão na Inlima, e a imigração, ou de Haruka, fila o voluntário, e a Sirena Nação, Orisim, Indonésia. Superintendente Cefi, António Maria de Saratutan, transação ilegal acontece, bebê Icona, também envolve o suicídio de um Timoruan, nebe-rela, e a área, Waiá, Camulia, no Parto Serviço de Informação Polícia, haloona a identificação, baseada em um Timoruan inicial, ZRM, também desconfia, envolve, e a caso referente. Isso é um problema. Isso é um problema. Isso é um problema, é um problema. Não houver contato, então, se há ligação, pronto, não tem Bing. Então, nunca descobre, então, forse eles Satan descobre. E pronto, temos captura, já o flagrante lido, então, o orienta, O processo continua a desenvolver para não descobrir o sistema de segurança, para não ter que responsabilizar o sistema de segurança. Enquanto o serviço de informação polícia, o PNT, a Esquadra Laga, Prende, Macanesan, Aikenari, o Aikear, a muito cúbico ruanulo, o medida nem vezes ruanulo, cúbico tolo, seis vezes três cúbico rat, no cinco vezes sete cúbico sanadoras em tolo. No Nemos, comandante penitente do município, o Baukau, continua a apela para a população de Berrela e a área Tassiibum, o Ayaka Mulia, a que colabora no Fó informação da Lais da Autoridade de Segurança, para ir a detetar a atividade de transação ilegal. O Cibaukau, Pedro de Almeida, Bairra Tetele.